Música Agora, se você é da Umbanda, não adianta você da Umbanda, o cara vai lá saravar nosso pai Ogum. Ogunhe, o que significa Ogunhe? O que significa a palavra Ogum? Quem é o orixá Ogum? Como ele era visto na África? Como o culto de Ogum veio para o Brasil? Como é feito no Brasil? O que diferenciou? Qual o sincretismo religioso? Por que do sincretismo religioso? O aluno tem que entender, ele tem que saber tudo, se ele vive dentro da religião. Não adianta ele ir lá bater no peito Ogum, ele tem que entender o que ele está fazendo. Teologia Umbanda e Boa. Turma de Março. Inscreva-se já.